Música Os sanduíches naturais são opções saudáveis, nutritivas e rápidas de fazer, que podem ser consumidas no lanche ou no jantar, por exemplo. Música Os sanduíches podem ser considerados uma refeição completa, porque são feitos com ingredientes naturais e saudáveis e ricos em vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo. Música 1. Sanduíche natural de FRANGOIANGREDINTS 2 fatias de pão integral . 3 colheres de sopa de FRANGO DESFIADO Música O modo de PR é PR o antes de montar o sanduíche, é preciso primeiro cozinhar o frango e deixá-lo macio, para que possa ser desfiado com mais facilidade. Música O sanduíche pode ser consumido frio ou quente e ponto é de extrema importância, que os vegetais sejam lavados de forma correta, para evitar qualquer tipo de prejuízo à saúde. Música O modo de PR é PR é PR o para refogar o espinafre, basta colocar aos poucos as folhas em uma frigideira com azeite, e mexer até que as folhas de espinafre piquem murchas. Música Em seguida, deve-se temperar com sal e pimenta a gosto, misturar a ricota fresca e colocar no pão. Música É importante que as folhas de espinafre estejam bem secas antes de ser refogadas, caso contrário, o processo demora e não tem o resultado desejado. Música Música 3. Rúcula e tomate S.E.C.O.I.N.G.R.E.D.I.N.T.E.S. 2 fatias de pão integral, ponto e vírgula 2 folhas de rúcula, ponto e vírgula 1 C.O.L.H.E.R. de sopa de tomate seco, ponto e vírgula queijo ricota, ou cottage. Música O modo de PR é PR o para fazer esse sanduíche natural, basta misturar todos os ingredientes em um recipiente, e depois colocar no pão. Sal e pimenta devem ser colocados, a gosto e pode-se acrescentar mais rúcula ou outros ingredientes. Música 4. Sanduíche natural de A.T.U.M.I.N.G.R.E.D.I.N.T.E.S. 2 fatias de pão integral, ponto e vírgula meia lata de atum ao natural, ou em óleo comestível, devendo-se escorrer o óleo da conserva, ponto e vírgula creme de ricota apetada de sal e pimenta alface, e tomate, modo de PR é PR o misturar, o atum com 1 colher de sopa rasa de creme de ricota, e misturar bem. Música Adicionar sal e pimenta a gosto, e vegetais como alface, tomate, pepino ou cenoura ralada. 5. O.V.O.I.N.G.R.E.D.I.N.T.E.S. 2 fatias de pão integral, ponto e vírgula um ovo cozido, ponto e vírgula um colher de sopa de creme de ricota, ponto e vírgula meio pepino fatiado, ponto e vírgula alface e cenoura. Música O modo de PR é PR o para fazer o sanduíche natural de ovo, é preciso cortar o ovo cozido em pequenos pedaços, e misturar ao creme de ricota. Em seguida, cortar o pepino em pequenas rodelas, e colocar no pão juntamente com o creme de ricota com o ovo, o alface e a cenoura. 6. A, B, A, C, A, T, I, N, G, R, E, D, I, N, T, E, S, 2 fatias de pão integral, ponto e vírgula patê de abacate, ponto e vírgula ovo mexido ou cozido, ponto e vírgula T, O, M, A, T, E, Modo de PR é P, A, R, O. Primeiramente, deve-se fazer o patê de abacate, que é feito o A, M, A, S, S, A, N, D, O, meio abacate maduro, e adicionando sal a gosto e 1 colher de chá de limão. Música Em seguida, deve-se passar nos pães, acrescentar o ovo cozido ou mexido, e o tomate. Música Música